Fala galera, janta na área, beleza? Então galera, pra quem não me conhece, sou morador de Balneário Camboriú aí Minha moto já tá seis pretas, quatro e um só o cano E hoje nós vamos fazer um desafio aqui, né velho, abastecer com 25 centavos Ainda vamos encontrar alguém na rua e vamos pedir 25 centavos, né? Beleza? Vamos fazer essa parada aí, pra ver se dá certo, é nóis Mandar um abraço aí pra galera de Nasty Martins aí Pro grupo R2R Pode crer mano, camarada ali Um abraço aí pro grupo R2R aí Vou deixar o link na descrição Entra lá no site, curta e compartilha lá Tchau, 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 tchau Tá mano, olha que eu fui naquela trem Eu fui na academia Eu fui na academia, eu vou fazer um treino aqui mesmo hoje Umas dez aqui, só pra não... Olha aí Abriu o semáforo aí Só treino aqui, só pra não treinar Só treinar ontem, eu tô dando um treino aqui Agora... né mano, choveu ontem, não deu pra treinar Só pra forçar umas dez mesmo Só pra dar uma... Uma agitada mesmo É isso aí Esse mapa tá demorado pra caralho Vou parar aqui e pedir alguma grana pra galera Vou ver se tá vindo alguém aqui Olha o cara doido ali Cortando o giro Olha, tá vindo um rapaz ali Vê se ele me arruma 25 centavos E aí mano, beleza? Como é que teu nome? Não, mano, eu queria ver se tu não tem uns dois filas pra me arrumar aí Aí tu me passa o endereço e depois eu te entrego Não tem nada, não tem arrumação Olha, velho Mais nada E se tu der uma acelerada aqui, não dá pra arrumar mesmo? Uma acelerada? É, dá um código aqui Ah, depende mano, eu só tenho um moeda aqui, 1,25 centavos Ah, pode ser mano, já ajuda Eu só abri a ajudar na gasolina, eu tô sem nada, velho Pode ser Não tem mais nada aí mesmo? Depois eu te entrego, velho Ah, eu acho que não tem Ah, então beleza mano Dá uma aceleradinha, mas não vai cortar giro, tá? Chega aí rápido Valeu mano, obrigado mesmo Se precisar aí é só dar um toque Valeu, obrigado Vou parar aqui já né mano, botar esse dinheiro E aí mano, tudo bem? Coloca aí a melhor gasolina, velho Pode ser Qual que é aqui? É que é diesel e... É, pode ser a melhor, mano, tem que cuidar do motor É a melhor, né velho É, bota essa ali mesmo, pode ser Botaram em 5 centavos Olha aí a máquina, ó Isso é uma máquina, hein? É, imagina nada, hein? Tá filando Vou mostrar a placa do cara, 010 Pô, os caras não querem abastecer mesmo Ô mano, pode ser comum mesmo? Pode ser 25 Mano, pode ser 25 Mano, pode ser 25 A reserva Essa moto aqui é bom que você coloca 25 Você anda o dia inteiro Anda? Anda o dia inteiro Não gasta nada Ela é a água também Fechou Aí, ó Passou, hein? Fica devendo Valeu, mano Obrigado Fica devendo Fica devendo Fica devendo Foi o 25 de estudo Vamos, galera! Até mais!